o investidor tem que entender qual é o risco que ele está correndo. Bem-vindo ao canal Pra Ficar Rico, se você busca informações sobre investimentos na Bolsa de Valores, dicas de educação financeira, histórias de empreendedorismo ou como conseguir uma renda extra, você vê ao lugar certo. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, assine o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Porque o mercado não é bobo, você tem uma empresa que tem qualidade, que é segura, enfim, paga dividendos, você não vai achar que encontra ela barata. A WEG é um exemplo, uma baita empresa, tem crescimento, uma empresa excelente, só que é uma empresa que sempre vai estar cara, um exemplo. A Tesla também é uma empresa que você gosta muito, é uma empresa que a gente espera muito o crescimento dela, mas ela, teoricamente, tem os múltiplos esticados. A WEG até que paga bastante dividendos, porque as pessoas, de uma forma geral, olham só para o dividend yield, que é quanto você recebe de dividendos em relação a quanto você está pagando. Mas, quando a gente olha para dentro da empresa o que está acontecendo, a WEG é uma empresa que já há uns bons anos, ela distribui metade do lucro em forma de dividendo e outra metade ela usa para reinvestir em crescimento. Então, ela vai fazendo os dois. E como ela tem crescimento com muita qualidade, ela vai ser uma empresa que negocia múltiplos maiores. E não tem nenhum problema, porque ela mantendo esse múltiplo alto, conforme o lucro for crescendo, a ação também vai crescendo. Então, porque as pessoas têm muito medo assim, ah, eu estou pagando múltiplo alto e a empresa vai parar de crescer e vai perder a qualidade e o mercado vai bater muito. Pode até acontecer. Se a empresa mudar no futuro, passar a ser uma empresa péssima, o mercado enxergar ela de uma forma diferente e precificar isso. Mas enquanto o mercado entender que ela tem crescimento com qualidade, ela vai ser negociada a múltiplos altos. E muitos iniciantes perguntam, ah, você acha que vale a pena investir agora na WEG? Eu queria saber a sua opinião. Para o iniciante, você acha que a WEG está barata? Vale a pena investir agora? A WEG caiu bastante, né? Assim, o pessoal assustou porque primeiro teve uma estilingada muito forte, né? As ações subiram muito até assim 2020, ali finalzinho de 2020. As ações chegaram a bater quase 60 reais, mais ou menos. Aí caiu para uns 20. Não, desculpa. Bateu ali uns 45 reais. Aí caiu para uns 20. Hoje está negociando ali perto de 30 reais, né? A grande questão é... O investidor tem que entender qual é o risco que ele está correndo. Porque pode ser que para algum determinado investidor não vale a pena. E para mim especificamente eu tenho WEG já há um bom tempo. Eu comecei a comprar WEG em 2014. Foi 2014 o meu primeiro investimento em WEG. A preço de hoje, porque ela fez desdobramento, mas daria mais ou menos 3 reais. Então é uma empresa que no preço de hoje multiplicou por 10 vezes na minha carteira. É difícil, não são todas as empresas que fazem isso. Só que é uma empresa que eu continuo acreditando. Então às vezes o investidor precisa conhecer o negócio que ele investe, porque só ele vai saber tomar a decisão. E se ele investir agora, por exemplo, eu acho que vale a pena, porque senão eu não teria em carteira a minha maior posição. Por ser uma posição antiga e uma das que mais valorizou na minha carteira, ela virou quase 50% da minha carteira de ações no Brasil. Então metade da minha carteira é velha. Você não vendeu nada, manteve. Manteve. Mas como eu sou muito diversificado, tenho FIIs, tenho investimentos no exterior, esse 50% ele ainda não me incomoda tanto. Mas é um percentual que é relativamente elevado. Porque o investidor compra sem saber porquê, aí a ação cai 30%, que pode acontecer, em um ano, ele não vai saber se ele vai comprar mais, se ele vai vender, se ele vai aumentar a posição, se ele vai diminuir. Então eu acho muito mais importante entender o que a empresa faz e comprar ela todos os meses do que você tentar acertar o timing. Tem uma frase do John Bogle que é a seguinte, Time in the market beats time in the market, ou seja, o tempo no mercado supera time in the market, que é você tentar acertar essas baixas. Porque no longo prazo, o que acontece é que é muito mais importante você tentar acertar as empresas que vão ser as vencedoras do que você tentar acertar o preço. Então eu sempre penso num horizonte muito longo, eu tento imaginar onde que essa empresa vai estar lá na frente. Essa empresa, existe uma probabilidade grande dela pelo menos existir? Porque como eu penso em não vender, só o fato dela existir no futuro é um fato que me chama atenção. E eu gosto muito também de saber separar coisas que eu não sei avaliar. O investidor, ele acha que precisa, muitas vezes que está começando, eu preciso ter uma opinião sobre todas as empresas, eu preciso saber analisar todas as empresas. Por exemplo, o IRB. IRB foi uma empresa que eu sempre achei extremamente complexa. Desde o IPO dela, era uma empresa que tinha excelentes números, só que não basta só você olhar se a empresa tem números. Você tem que entender o que aquela empresa faz, olhar para o número e ver, bom, isso aqui está conversando com isso. E o negócio de resseguros é um negócio que é muito complexo, não é um negócio que é fácil de entender. A dinâmica da empresa ganhar dinheiro com resseguros, e os resultados são complexos de serem analisados. Então você pode descartar. Então isso me ajudou bastante a não tomar decisões que me cometeriam erros, que é uma coisa que eu aprendi com o Charlie Munger. Então, quando você está escolhendo uma ação, é sim, não e muito complicado. Muito complicado é não também. Começou a analisar, está muito difícil. Você entra no site de RI, a empresa não dá as informações direito. Pô, não tem uma apresentação legal que pelo menos você entenda o que a empresa faz. As informações não são dadas de uma forma muito clara. Pode até ser que essa empresa seja um excelente investimento para o longo prazo, mas eu prefiro deixá-la na caixinha do muito complicado que também é ou não. Então é importante entender isso, entender o que está por trás da empresa. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, assine o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Para mais conteúdos como este, conheça o canal Pra Ficar Rico. Lá você encontra informações sobre investimentos na Bolsa de Valores, vídeos sobre educação financeira, histórias de empreendedorismo e dicas de renda extra. Mas antes de ir embora, dê só uma olhada nos outros vídeos que a gente separou para vocês. Tchau, tchau.